Balak e Shevchenko estão fora de combate, Cole, Miquel e Robin em dúvida e só um milagre levaria Ricardo Carvalho à final. Uma injustiça. Dói-me, dói-me por duas razões. Dói-me porque ele merecia jogar a final e dói-me porque acho que a comunicação social, incluindo a portuguesa, não estou a excluir a portuguesa, não o dimensiona ao nível que ele justifica. Acho que se fala de mim ali, acho que se fala do Cristiano ali e acho que se esquece um jogador fantástico como o Ricardo, que por ser uma pessoa discreta, de low profile, acho que as pessoas esquecem do jogador que ele é. A 100% está Cristiano Ronaldo, o mais temível dos adversários. Num ano, fez-se um dos melhores do mundo. Há dois anos atrás era apelidado em Inglaterra de batuteiro e dois anos depois é eleito o melhor jogador do campeonato. Não é batuteiro, não é simulador. Quando cai é falta, quando cai é penalti. Portanto, ele conseguiu com a sua capacidade e com a época tremenda que fazer, conseguiu transformar as coisas nesse sentido. Mourinho não quer falar em favoritos, sabe que a taça pode salvar a época e aposta na motivação do seu plantel para conquistar o mais prestigiado troféu do futebol inglês. E já agora, o único que lhe falta no currículo.